Olá minhas princesas e príncipes, dando continuação ao vídeo de ontem sobre como eu fiz o meu traje típico que usei no Miss Mundial que competi lá em Arequipe e venci em primeiro lugar representando o Brasil vamos hoje para o bracelete, bem simples, bem fácil e barato eu poderia simplesmente ter criado algo com esse elástico de paetês que vocês estão vendo aí no vídeo que também ficaria bonito e com muito brilho, mas eu me optei por algo realmente diferenciado lembram dessa peça que eu mostrei no vídeo de ontem? eu colei essas pedrinhas na base do nosso costeiro, lembram? então é ela mesma que nós vamos usar para o nosso bracelete ela é comprada por metro na largura que vocês estão vendo na palma da minha mão e é bem baratinho é vendido em armarinhos, casas de costuras e artesanato e eu paguei R$5,50 no metro bem barato né gente, porque imagina só, cortando essa peça em linhas individuais quanta coisa dá para a gente criar? bastante né mas vamos lá o nosso bracelete eu comprei o velcro bege, a cor mais próxima da nossa pele e o mais discreto possível ele também vende nesse mesmo lugar, armarinhos né e é vendido por metro, ele vem em duas partes, que uma é o grude né, e a outra parte é o que vai pegar aquele grudezinho do velcro aqui eu simplesmente cortei no meio dessas duas partes, porque estava muito grosso para o que eu ia precisar e eu queria realmente algo mais delicado, fininho e que não aparecesse tanto tirei as medidas do meu braço e já cortei o tanto que eu iria precisar dessa peça essa é a ideia desse bracelete, é assim que ele tem que ficar depois de pronto como vocês observaram a largura dessa peça, então eu precisei fazer uma emenda ali no meio e usei a cola quente antes de fazer o último passo, já vou pedindo a vocês se vocês acham que esse vídeo merece um like, então por favor, clique aí embaixo no curtir deixe seu gostei, se inscreva no canal também para receber todos os novos vídeos porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal aqui o último passo é simplesmente colar o velcro, observe que eles não foram colados do mesmo lado um foi colado do lado direito e o outro do avesso da peça que é justamente para formar o fechamento ideal para o nosso bracelete espero que vocês tenham gostado e até amanhã às 18 horas Tchau! 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 Tchau!